é pessoal infelizmente chegamos cheguei né na primeira no primeiro problema grave de motor do k 2015 então para quem ainda não não sabe eu comprei meu carro 2015 em janeiro de 2015 desse ano hoje ele já tá com 27 mil quilômetros rodados é e ontem ou antes de ontem eu fui eu fui numa loja especialista em óleos para ver se eu encontrava o óleo do k 2015 por curiosidade passei lá daí o mecânico quis que eu abrisse o capô para ele conhecer o motor novo do k 2015 quando ele abriu o capô ele apontou cara tá vazando o óleo aqui na parte de cima do seu motor se eu fosse você já está pensando em fazer revisão é fora da ford que se vai perder garantia tal então aproveita que você ainda tá na garantia já leva lá para consertar esse vazamento aqui foi aí que eu percebi até então nem havia percebido que meu motor tava vazando eu já tinha reparado que ele tinha que ele era meio sujo mesmo e melecado ali na parte de cima mas nunca tinha relacionado isso com a presença de óleo do motor estaria vazando ali desde que e porque o nível nunca abaixou eu sempre confira o nível do óleo a cada sete dias esse nível nunca tinha baixado então tanto é então por isso que eu nunca relacionei uma coisa com a outra então levei o carro então na ford tempo daqui de campina são paulo inclusive foi muito bem atendido é realmente na hora lá o consultor já constatou o problema falou é realmente está vazando óleo aqui na parte de cima nós vamos precisar trocar a garnição ou a junta da tampa são sinônimos esses dois nomes que é uma borracha que veda é aquele plástico de cima que tem do motor e a parte de baixo que é o bloco ali de alumínio do motor então ele tá vazando ali entre o plástico e entre o bloco do motor o que é o que não pode acontecer que ele tem que ser 100% vedado a parte ruim é que não tem a peça pronta entrega como muitas coisas né ele só tem pronta entrega os itens que são utilizados em revisão então óleo filtros etc as demais peças que você precisar é não tem estoque né então eles fez o pedido lá na hora pra mim é entre 7 e 10 dias úteis para chegar mas que esse tanche feriado aí natal ano novo acredito que só daqui uns 20 dias lá em 2016 que eu vou resolver esse problema então observem do carro de vocês observem na parte de cima do motor se tem ali indícios de óleo e porque é imperceptível mesmo o nível não abaixa então às vezes podem ser que outras pessoas passando por esse problema mas que ainda não descobriram então a garantia vai trocar tudo certo não tem nem o que contestar né mas não sei nem o que dizer né um carro novo nem um ano de uso com 27 mil quilômetros apenas já vazando óleo eu tinha uma idéia de venturi antes a gente andou 6 anos com ele 100 mil quilômetros nunca vazou uma gota de óleo então olha a diferença né talvez eu fui azarado né espero que nenhuma outra pessoa esteja passando pelo problema aqui na forma na ford tempo de campinas segundo consultor o meu vai ser o segundo carro com esse problema então aparentemente não tem acontecido com muitas pessoas então aqui a gente está olhando para o motor limpo eu limpei a região que era que essa daqui eu limpei ela para gente poder comparar se realmente era um vazamento de de óleo ou se essa sujeira veio de forma externa né talvez derrubou na hora de colocar e assim por diante então fiz a limpeza aqui usando querosene que é um solvente né então qualquer substância que você usar aqui que seja derivado do petróleo ela vai dissolver o óleo então pode ser gasolina também então você molha num pincel e vem passando aqui depois você vem tirando com um papel ou com um pano que ele fica novo tá vendo ó tá limpíssimo essa parte parte aqui do motor e o vazamento ele acontece pelo menos o meu ó exatamente deixa eu focar a câmera isso acontece exatamente nessa região aqui então depois de andar ó tá vendo o risco de óleo que fez o meu dedo ó é isso aqui o vazamento ele é bem pequeno bem mínimo e ó tá vendo ó sujando um pouquinho meu dedo de óleo isso aqui com o tempo isso aqui tava inteiramente bastante melecado e como vocês vão olhar aí mais pra frente no vídeo é então o vazamento acontece bem nessa região entre essa parte preta e o bloco do motor e eles vão trocar uma borracha que corre aqui dentro que veda é a saída de óleo então se alguém tiver passando pelo pelo mesmo problema eu sugiro que limpe como eu fiz para gente poder comparar e após andar dá uma passada o dedo aqui ó bem nessa junta e dá uma olhada no dedo que vai ficar se tiver vazando igual o meu ó lá ó o risco de óleo no meu dedo ó tá vendo vaza bem pouquinho o nível não abaixa não é suficiente para baixar mas é um vazamento que precisa ser corrigido bom na sequência vocês vão observar então o vídeo onde eu mostro ali o vazamento antes de eu fazer a limpeza do motor tá bom observem aí bom pessoal então é isso aí é se você gostou desse vídeo dá um joinha positivo aí se inscreve no canal compartilha com seus amigos aí que tem um k 2015 também então tô aqui aguardando a chegada da peça e vamos ver se com a troca lá da da garnição ou junta da tampa que é são sinônimos é o nome da peça que vai ser substituída vamos ver se com a troca lá feita pela garantia vai resolver o problema então é isso aí um abraço pessoal